Galera, antes de começar o vídeo, eu venho lhe informar, mano, que o canal fez uma parceria com a equipe Deuses do GTA, que tá aparecendo aqui na tela. Pra quem não sabe, eles têm um site nos Estados Unidos e na Inglaterra, mano, que faz muito sucesso, mas muito sucesso e nunca teve problema algum com conta banida, beleza? Então, se você quer sua conta do GTA V, Call of Duty, totalmente modificada, mano, e top de linha pra jogar, entre aqui no site, mano. E se você for pelo meu link, que tá aqui na descrição, vai ter um desconto muito bom pra você, entendeu? Então, corre lá, mano, pelo meu link e futuramente eles também estarão trazendo conta de PUBG e Rainbow Six. Então, fique atento, mano, no site, o site é muito da hora mesmo, eu ajudei eles na organização do site, beleza? Porque eles estão lançando um site totalmente, 100% brasileiro, beleza? Então, vamos lá, galera, corre lá, conheça o site, o site dos caras da hora, desde 2011 no mercado e nunca teve nenhum problema com contas banidas, beleza? Então, corre lá, mano, e vai pelo meu link, tá? Tamo junto! Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K. Tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações. Tamo junto, família! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o canal do Twitch também vai estar passando aí, então bora lá, mano, seguir lá que depois, logo depois do evento da BGS eu vou estar fazendo live, mano, beleza? E o canal da galera também que vai participar desse vídeo vai estar na descrição, então bora dar uma passada lá e se inscrever. Tamo junto, velho, e fica com o vídeo aí. Caraca, mano, ô, 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 ô. E aí, mano, tranquilo? Meu irmão, meu irmão, graças a Deus a gente saiu da aula lá, mano, pelo amor de Deus. Aquela aula de hoje foi tenso, mano, foi tenso. Mas você gostou, não gostou? Não, cê é louco, mano, cê é louco. Aquele professor lá, mano, ele ficou de bobeira lá na hora que viu minha nota, ele falou, cê é doido. Como assim? Eu falei, rapaz, se você trocar minha nota agora, eu falei com ele, se você trocar minha nota agora vai ficar estranho, mano. Mano, foi muito reconejado, velho. Aí eu falei, minha nota é essa daí, velho, minha nota é essa daí, não tem outra, não. Aí ele, não, mas você fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, rapaz, não interessa, troca minha nota que eu vou lá na coordenação lá e vou resolver isso aí. Tá muito estranho, tá muito estranho. Cê foi é doido. É, fazer o que, né, mano? O Alex falou que ia sair da faculdade agora e ia já estar passando aqui, entendeu? Ele ia passar aqui, ele vai passar aqui. Eu não sei... Ah, ele é atrasadinho, pô, sempre atrasado. Eu não sei pra quê ele ia passar aqui, ele não quis dizer, não. Ele falou, não, vou passar aí, mano. Aí, ó, só falar nele, mano. Aí, ó, falar nele, chega. É, mano, é, é, é. Ué, mano, beleza, velho? Fala aí, mano. É, é surravo, mano. Não, mano, o RD falou que tava com você. Ah, ele aí, ó. Só falar nele, filho. Ele cortou o caminho, por isso, chegou primeiro. Ah, sai fora, mano. Pelo amor de Deus, sério, isso aí, sério. Não aguenta não, velho, não aguenta. Você que não aguentou por ele, pô. Não aguenta essa linha daqui, não. O Alex é engraçado, né? Ele usa um boné e coloca outro na moto, ó. Pô, mano, é um reserva, velho. Cara, é engraçado demais, mano. Eu vou contar pra vocês o segredo dele. É o quê? Faleceu, Alex. Eu não quero ir pra faculdade de carro, não. Meu boné tá na traseira. Ah, você tá de sacanagem. Ele negou... Ele negou a carona. Ele negou a carona por causa do boné, mano? Falou que o boné tá ali, tá na parte de... Ai, ai, meu Deus do céu. Gasolina, rapaz. Já para com isso. Meu Deus do céu, mano. Mano, esses caras é uma piada, mano. Mas e aí, Alex? O que você queria? Você falou que ia vir aqui? Ah, velho. Tirando a parte aí que seu primo aqui ainda tá aprendendo a correr, né? Porque você tem que dar umas aulas pra ele, hein, velho? Ah. Eu tava pensando da gente dar umas aulas pra ele num play, mano. Ir lá em casa, jogar um play, dar umas aulas num play. Jogar um play? Jogar um play? Ah, mas é que, mas é que. Videogame, assim, quando é muita pessoa assim, mano, eu gosto de jogar futebol, mano. Na moral. Ixi, não, ó, você não vem começar a falar de aplicativo esses negócios, não, velho. Não, não é aplicativo. Tô falando que eu quero, eu gosto de jogar pés, pô. Vamos lá jogar um pés lá, pô. Ah, então pode ser, velho. Se for aquele jogo de corrida lá. Vamos fazer assim? O Midnight Club 3 do Playstation 2, mano, é aí? Ah, mas se for o Underground, mano, o Monster Hunter, de caraca, mano, aí eu manjo, mano. Aí eu manjo, mano. Mas aí, se liga, vamos fazer uma aposta? Quem perder, o time que vai ser 2x2? Não pode ser, não, não, não. 1x1, 1x1, perdeu, passa o controle, perdeu, passa o controle. Quem perder ainda, vai ter que comer ovo cru. Eca, mano. Ovo cru. Ah, eu me garanto. Beleza, fechou isso aí, então, mano. Fechou. Eu quero ver. Fechou, mano. Ô, 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 mano, na moral, esse tem de comer o cru. Mas aí, não pode pegar Barcelona nem Real Madrid, não, hein? O seu primo deve comer, pô, ele quer. Olha aí, ó. Aqui, ó, aqui pra você, tá doido? Na moral, vai, vai. Não, esses aí é apelação, viado. Esses aí é apelação. Olha, olha, olha. Ixi. Ei, seu primo aí, TJ, qual foi? Esse cara é louco, mano, na moral. O que que dizem? Mas aí, então... Franguinha assada aqui? Ah. Franguinha assada. Ei, seu pai vai tá lá, mano, cuidado, hein, mano. Não, parou. Não, meu pai não vai tá lá, não. Relaxa, ô, RD. Mas aí, a gente vai ter que jogar bem em cima da árvore, porque a RD não fica dentro de cá, só na árvore... É verdade, né? Ele não vai tá lá, não, mano. Ele não vai tá lá, não. Relaxa, velho. Demorou. Eu vou pegar meu carro aqui e tô indo pra lá, mano. Na moral. Eu vou seguir vocês, então. Vocês conseguem acompanhar aí? Conseguem acompanhar? Com certeza, filho. Com certeza. Aqui você tá ligado que... É, só quero ver. Aqui você tá ligado, né, Alisson? Você... Ai, ai. Aqui é 300, moleque. Só quero ver que você vai arrumar com isso daí. Isso sim, só quero ver. Rapaz, de motinha não tem como competir, né, Alisson? Você tá de moto, você vai... Os dois que chegar primeiro... Os dois que o quê? Ah, vai chegar ou vai chegar... Os dois que chegar primeiro é o quê? Ele falou que eu não entendi. Vai começar. Vai começar, vai começar jogando. Eeeeh, para aí, então, ô, ô, coisa. Você é... Ah, mas aí é desvantagem, mano. Aí é desvantagem. É o primeiro da moto, então, e o primeiro do carro. Beleza? Ah, então você já tá na desvantagem, porque o seu primo já tá roubando aí, cortando... Pô. Não, mas eu... Não, relaxa que eu tô indo pra lá, mano. Já tô chegando, já. Tá cortando o quê, rapaz? Eu nem sei. Tá cortando o caminho. Eu tô vendo que você tá cortando o caminho aí, ô, ladrão. Tô vendo. Deixa ele cortar, deixa ele cortar, mano. Não tem problema nenhum, não. Aí, na hora do Beno, você fica olhando pro meu controle, eu vou dar um soco, hein, mano. Tô avisando. Mano, e se der carrinho também, eu vou dar um soco. Se der carrinho. Se der carrinho, vai ver carrinho no meio de você. Que carrinho? Não, que jogo? Que jogo? Não tem essa, não. Seu e o Wally. Seu e o Wally. Seu e o Wally, eu tô cheio lá. Ah, pô, tá caralagem, mano. Ah, velho. Ah, esses caras, na moral, esses caras, velho, esses caras é muito ladrão, velho. Vocês ficam pegando, cortando o caminho aí. Fica andando igual, igual. Não, eu tô chegando aqui, eu tô chegando aqui. O negócio é que você... Você não era assim, não, filho. Você não era assim, não, doido. Não, eu tô de boa. O negócio é que vocês estão cortando o caminho. Eu vim pelo caminho normal, tá ligado? Aí, aí, aí. Cadê o ovo cru? Cadê o ovo cru? Ô, mano, ô, mano. Vamos jogar na cabeça dele aqui, ó. Calma aí, deixa eu estacionar ali, porque esse carro aí, mano, esse carro aí, ó, deixaram aí na frente aí, velho. Estacionar aqui, ó. Deve ser o pai, não? Não, não é dele, não. Mano, minha mãe tem um carro desse daí também, pô, mas... Ah, sei lá. Olha o Victor, olha o Victor. Olha o Victor, olha o Victor. Aí, aí, galera. Ele acha que é só a mãe dele que tem um carro desse branco aqui na cidade. Só a mãe dele, só a mãe dele. Não, eu só tô falando, pô. Ah, que malé, Victor. Ixi, mané, ixi, mané. Ixi, velho. É, ele quer ovo, o Victor. Pera aí, R.D., R.D., pera aí, velho. O que que é isso daqui? O quê? Um mosquito ali, ó. Ih, rapaz. Aí, caramba, ó, velho. Essas brincadeiras, essas brincadeiras aí não param, né, velho. Essas brincadeiras aí de vocês aí não param, né? Volta aqui, mano. Volta aqui. Olha quem tá ali na porta ali, R.D., o pai dele. Ixi, mano. Ô, rapaz, se entrega não, viado. Não se entrega não, mano. Volta aqui. Olha lá, olha lá. O cara meteu o pé, mano. R.D., R.D., R.D. Ixi, mané. Caraca, deu lá onde ele foi, TJ. Ah, ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando. É o mesmo do seu pai danado, hein, Alex. Mas que grito foi isso que ele deu, velho? Ele se entregou aí, se entregou agora, se entregou agora. Foi meu irmão gritando lá de frente, velho, né? Foi seu irmão, velho. Não é possível. Pera aí, não foi ele. Você tá louco, mano. Você tá louco, velho. Na moral, na moral. Ela fez uma dublagem em cima da voz dele, velho. Não é possível, velho. Não, não, não. Cadê? Você tá vendo ele aí? Eu não tô vendo não, mano. Deixa eu ver. Ali, ele tá ali, ó. Ele tá ali atrás, ali, ó. Volta aqui, mano. É mentira, mano. Volta aqui. Tá sacanagem comigo, mano. É mentira, mano. Pode vir. Olha, ele gritou uma gazela, velho. Caramba, não. Não, 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 não. Não foi eu não, velho. Corre, corre, corre. Foi o Henrique, pô. Foi eu não. Foi eu não, mano. É ele que tá correndo com a mão pro alto aí, ó. Mas pera aí, velho. Pera aí, pera aí. Que grito foi esse daí, RD? Ó, pra não ter erro, pra não ter erro, pra não ter erro, vamos já escolher o time, mano. Eu vou com o Manchester. Eu vou com o Manchester. Eu vou com o Barça. Ah, caramba, pô. Não vale o Barcelona? Não, Barça e Real Madrid não vale. Eu vou com o Prestigirman, vai ter o Neymar lá, pô. Eu vou com o São Caetano. São Caetano? É. Eu quero o Monster United, então. Não, eu já escolhi, já escolhi. Ah, tem jota. Eu escolhi o PSG. Eu vou com o PSG, velho. Eu vou com o São Caetano. Então vai de Munique, vai de Munique. Demorou, demorou. Não, não, ô, cabeção. Então eu vou com o Corinthians. Demorou, vamos entrar, velho. Vamos entrar. Federação de árbitros, não, Otávio. Abre aí, mano. Ah, sai fora, rapaz. Aí, abriu, 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 abriu. Tá de boa. Não vai jogar... Agora eu não sei, Vinal, onde que eu deixei o PS... Eu não sei se tiraram o PS4 de lá ou colocaram lá embaixo, velho. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver se tá aqui. Se não tiver aqui, deve tá lá embaixo, mano. Sim. Vai, agora... Tá aqui não, mano. Tá aqui não, ó. Não tá aí, não? Só tá a TV só. Então a Duda deve ter levado lá pro quarto, lá pra assistir Netflix. Mas ela joga também. Não, ela usa só pra assistir Netflix. Netflix, 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 Netflix. O que é isso? Mas quanto tempo. É ladrão, é ladrão. O que é isso, mano? Esses bíceps... Tem alguém com a Duda aí? Cala a boca, porra, porra. Quanto tempo faz, cara? Cala a boca toda. Esses bíceps durinhos. Ah, que isso. Não parece um tipo de coisa, rapaz. Não parece um tipo de coisa, não pode... O que é isso, TJ? Eu acho que eles vão demorar pra chegar aqui, hein? Velho, velho. Não é mal que porra. Não pode saber. O que é aquilo ali, velho? O que é aquilo ali, mano? Vai deixar. Ô, ô, que é isso aí? Ô, ô. O que é isso, TJ? Ô, mãe. O que é isso aí? Ô, mãe. O que é que você tá fazendo aqui? O que é isso aí que vocês estão fazendo aqui, rapaz? O que é que significa isso, meu Deus do céu? O que é isso aqui? Ô, TJ, o que tá fazendo aqui, rapaz? Ô, pai, o que é que você tá arrumando aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Eu quero perguntar pra minha mãe. O que é que você tá fazendo aqui, ô? O que é que você tá fazendo aqui? Ô, pera aí, ô. Pera aí, não me bate, não. Calma, 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 calma. Ô, velho, não, não. Eu quero saber o que é que você tava fazendo aqui. Eu quero que você me explica. Eu explico, Alisson. Explica, então. Explica. Eu explico, TJ, Alisson. A sua mãe é uma grande amiga minha, entendeu? Então, assim, estamos... Grande amiga sua? Isso. A gente tá se conhecendo, mas é nada, não passa a pena de amizade, entendeu? Você não tava casada? Você não tava casada? Como é que você tá aqui, deitada aqui, conversando, fiada? Quem é esse rapaz que tá chorando aí? Calma, mano, chora não, chora não, velho. Eu não estava deitado. Chora não, mano. Pera aí, mano. Pera aí, o cara vai te bater, não, mano. Ô, leva ele lá pra cima, Henrique. Leva ele lá pra cima, Henrique. Esse cara... Ele tem trauma do meu pai. Leva ele lá pra cima, cara. Leva, ó. Vai logo. Vai logo pra lá, doido. Ô, velho, ô, para de brigar aqui, ó. Para de brigar aqui, mano. Não, 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 calma. Não, beleza. Agora, agora, beleza. Agora me explica direito aí o que que você tava deitado ali, ó, conversando com ele ali, já que você é uma mulher casada. Eu tava sentada. Eu tava sentada. O que que você veio fazer aqui? O que que você veio fazer aqui? Eu convidei ela, eu convidei ela, TJ, pra ver. Convidou ela? Mas você conhece ela desde quando, pô? Que eu não sei, que eu não lembro. Conhece, depois que tu começou a namorar com minha filha, eu comecei a ter uma... Ô, ô, Alisson, Alisson. Qual é, velho? Qual é, Alisson? Pera aí, vai mais pra lá, ô, TJ. Vai mais pra lá. Vai mais pra trás aí. Eu vou gravar tudo isso daqui e mostrar pra Duda. Você vai ver. Tudo isso daqui, ó, que tá acontecendo aí. Caramba, velho. Que que tá acontecendo, velho? Eu vou mostrar, eu vou mostrar, rapaz. Você fica pedindo respeito pra mim, tá Duda. Você pode respeitar a nossa privacidade aqui, meu filho. Ô, ô, não, 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 não. Mãe, mãe, faz favor. Eu quero que você vai pra sua casa. Ok? Ô, TJ, ok? Não, é assim que eu falo mesmo. É assim que eu falo mesmo. Você não tá entendendo o meu lado, não? Vocês não estão entendendo. Vocês não conseguiram cair na realidade, não? Que amizade, que amizade, ô, ô, que amizade? Ai, ai, eu duvido se eu tivesse, se tivesse eu, se tivesse eu e minha amiga aqui, ó, uma amiga minha aqui, a Duda chegasse, se você ia ficar feliz, ô, Eduardo. O problema é outro, o problema é que a gente não é inseguro que nem você. Ah, a gente não é inseguro, mas eu tô querendo falar dele mesmo. Se eu tivesse deitadinho com uma amiga da... A gente não é mais criança, a gente pende... Não interessa, não interessa, não interessa. São jovens ainda. Não, mas eu tô perguntando pra você, eu não tô perguntando pra Duda. Ei, ô, 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 volta aqui, volta aqui, eu tô falando ainda. Ei, eu tô perguntando, eu tô perguntando pra você, ô, senhor Eduardo, eu tô perguntando pra você, eu não tô perguntando pra Duda. Se tiver eu e uma amiga minha aqui, ó, e você chegar e ver, você vai achar normal? Você não vai, não vai querer... Uma amiga sua? É, uma amiga minha. É, igual você estava aqui. Completamente, né? Completamente, não, é a mesma coisa, você tá falando que minha mãe é sua amiga. DJ, toma muito cuidado como é que você fala com o seu sopro, tá? Não, não é assim que faz, igual você estava fazendo aí. Ô, 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 por que vocês estão de mão dada aí? Por que vocês estão de mão dada aí? Afasta aí, afasta aí. Pera aí, que que... É melhor, é melhor, é melhor eles em... Ô, mãe, é melhor você, é melhor você ir, ô. É melhor, é melhor você vir pra cá. Vamos subir, vamos... É melhor o que, pai, que você fala aí? Depois eu, depois eu mando uma mensagem pra você. Que mané, depois? Ô, pai, ô, meu Deus, que vergonha, véi. Ô, pai, sai de pé da moça aí, pai. Não acredito nisso, não. Não acredito nisso não. E depois você fala o que, pai? Para de fazer descanso. O que que foi? Depois eu falo e explico tudo direitinho, que você tá muito cabeça... Não, não, você até soltou o cabelo pra vir, né? Até soltou o cabelo, só anda com aquele coque lá. Onde você não existe? Eu existo, eu tô aqui, ó, tô aqui, ó, pisando no chão, ó, ó. Tô falando que você tá imaginando coisa onde não existe. Falta de respeito. Aham, você trocou de roupa, colocou um salto pra vir falar com o amigo, né? E tá de saia ainda, né? De saia, mano. Ô, velho, respeita a minha mãe, doidão. Você tá doido, rapaz? Você é doido, rapaz? Eu só tô falando, velho. Respeita a minha mãe, doidão. Respeita a minha mãe, doidão. Na moral, você quer ir, velho? Seu pai aí sou porque ele é forte, velho. Calma, velho. Não precisa chorar, não, mano. Eles não estavam fazendo nada que eu tinha feito e acabou, né? Isso aí é porque a gente não viu, pô. Isso aí é porque a gente não viu, né, velho? A gente chegou aí, velho. É, pode ser que aconteceu isso daí, velho. Mas agora a gente vai ter que pressionar os dois aí. Mas eu não sei o que te falar, não, velho. Que pariu, velho. Cadê? Cadê o RD, mano? Cadê o RD? Não sei, velho. Será que ele não tá lá fora, lá, com trauma, não, velho? Olha lá onde ele tá. Olha lá onde ele tá. Olha lá onde ele tá. Olha lá. O cara nem lembra que você existe, mano. Desce daí, velho. Desce daí, mano. Desce daí, velho. Desce daí, velho. Mas ele não quis descer, não. Eu subi, não, mano. Ô, meu Deus do céu. Desce daí. Olha aí onde ele tá, mano. Onde ele tá. Eu vou ligar aqui pro bombeiro aqui, ó. Ô, mãe. Ô, mãe. Ih, minha mãe aí. Tá se fazendo de surda agora. Ih, ela tá chorando, TJ. Ô, mãe. Ô, 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 ô. O que que eu tinha dito? O que que eu tinha dito? Eu acho melhor você ir. Eu acho melhor você ir. Então, entra aqui, ó. Entra aqui no carro aqui, ó. Eu sabia que esse carro era conhecido. Entra aí, ó. E vai. É melhor. Eu não vou contar nada pro seu marido, tá? Não vou contar nada pro seu marido. Aproveita. Esse filho, você tem medo disso. Tá muito triste? Imagina eu. Se você tá triste, imagina eu. Sua mãe vai sair assim, velho? Você é doido? Vai sair assim como, doido? Olha só. Ela tá chorando, velho. Ah, mãe. Ela tá chorando. Ela não tá com as pernas amputadas. Desce daí, doido. Desce daí, meu irmão. Tô gravando tudo, doido. Isso. Grava mesmo. Grava mesmo. Grava mesmo, mano. Desce. Desce aí. Desce aí que o meu pai tá esperando ali, ó. Meu pai tá gravando mesmo. Desce daí, mano. Pega o meu carro lá, TJ. Pega o meu carro lá. Não, não. Desce aí. Pula aí, pula aí, mano. Pula aí. Você quer que eu chame alguém pra te ajudar, Ender? Pera aí rapidinho aí. Eita, eita. Quase que ele caiu, mano. Caraca, mano. O cara nem lembra que você existe, mano. Ele perguntou quem era você. Caramba. Olha aí. Ele foi lá buscar o pai dele, mano. Lutador de boxe é esse, velho? Caramba, tá bom. Vai ser, velho. Vai ajudar ele lá. Mano, ele vai... Aí ele aí, pai. Aí ele aí, pai. Pega, pai. Pega ele aí, pai. Pega ele aí, ó. Pega ele aí, ó. Quem é pra ajudar aqui, meu filho? Quem é pra ajudar aqui, tá? O de vermelho, pai. Cadê ele? Ele vazou, mano. Ela entrou no quintal dos outros. Não tem ninguém aqui, não, meu filho. Não, mano. Mano, mano. Cadê ele correu? Mano, ele entrou dentro do quintal dos outros lá. Vamos lá jogar o videogame lá, porque já aconteceu muita coisa por hoje já, mano. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Se você curtiu, mano, deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar aqui na descrição. Então, bora dar uma passada lá, mano. Se inscrever e colocar lá no último vídeo deles lá vim pelo TJ, beleza? Tamo junto, velho. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho